Oi gente, aqui é a Evie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal e dessa vez é o Evolution junto com o Matheus e o Itaú, né? Oi gente... Oi, por que eu não consigo te pegar? Vem cá, cadê? Vai Eu desativei porque eu não gosto de ficar empolherando em cima de pessoas Boa, boa, caraca galera, mas é isso aí, hoje é o Evolution, né? Um minigame muito fera que vocês curtem bastante no canal junto com os dois viadinhos mais lindos do Brasil E é isso aí galera, a gente vai entrar em uma partida e a gente já... Beleza galera, entramos aqui em uma partidinha, uma partidinha, Ítalo, Ítalo Pera, pera que eu tô conseguindo, ô, já peguei esse cubo, meu Deus Vai, Matheus, vai, 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 mata ele, mostra pra ele com o contra, ah, você roubou minha kill, filha da mãe Nossa gente, calma, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, você roubou minha kill Oh, 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 matei Eu matei o Matheus, ele ficou puto Ah, não briguem, meninas Sai, eu vou evoluir Nossa, consegui evoluir com o meu coração, sou muito zica velho Bebe, uma coisa, quem? Se perguntei Fala como se eu não conhecesse a Justin Pera, pera, pera Olha, não fala assim do meu Justin Quem foi o segundo a evoluir? Quem foi o segundo a evoluir? Mano, eu já tô evoluindo há mais tempo, querida Parceiro, eu tô em primeiro, velho Matheus, eu me montei Tá no level 2 ali, arregaçou Oi, Matheus Monteiro Respeita, é Matheus montei Montei Eu acho, alguém falou que o Ítalo vai evoluir de novo Seguido, eu acho que o Ítalo tá em terceiro De novo, eu acho que eu tô Eu acho que não, queridinha Eu tava bem no negócio aqui Mano, aqui é assim, quando eu nasci A minha mãe não chanei Mano, eu já tô evoluindo É a segunda vez também, sou ziquinha Mano, eu não tô conseguindo É o choro, né, Ítalo Ah, mano Chora Aqui, boa Eu evoluí, Italão Tamo junto Italão Ah, velho, morri Filhote de canguru, Jack Caraca Vamos ver as coisas aí Moça Oi, Italão, Mateus Sai, Italo, você não vai roubar minha kill, velho Você mata a minha... Não, não, não Sai, sai Não, não, sai Sai, tô... Ah, pelo amor de Deus, mano O que você fez, eu fiquei preso na minha teia, mano Pelo amor de Deus Eu fiquei preso na teia Bibi, olha que vai evoluir Olha que vai evoluir Não Só porque eu ia matar a Jessie Não ia nada, velho Cara, que eu ia Ia nada Óbvio que eu ia Meu Deus, eu me explodia em cima da Bibi ali, velho Ai, Italo, pelo amor de Deus Gente, o Italo tá roubando, sério Vem cá Safadão Vem cá Nossa, meu amigo na escola era o kill Meu Deus, os caras estão evoluindo na minha frente mesmo Vai, vai, vai Vai, vai Eita, tá ruim hoje, hein Evolui de novo Eita, lutar Meu Deus, eu tô muito bom nisso aqui Eu sou a galinha É, bom também não, né, Italo Você é galinha já? Me mata e evolui Para Você tá falando sério? Sai, Mateus Você não vai roubar minha kill, Mateus Sai, Mateus Ah, pelo amor de Deus, Mateus Sai, Mateus Sai daqui, cara Sai daqui, cara Sai daqui, cara Mano Sai daqui, cara O Italo vai ganhar, não tô acreditando nisso Mano, que cara chato, velho Italo, mano, a gente combinou no começo do vídeo, velho Eu deixava você ganhar no meu E você deixava eu ganhar no seu É o seguinte, é o seguinte Se você quiser ser amiga e fazer complô A gente faz um complô Faz um complôzinho? Vai Oi, oi, Bibi Oi, Bibi Irmão, para, Italo, é Jimmy Para, é Jimmy, é Jimmy É Jimmy O que é que eu fiz a ideia? Ah Otário, otário Pisdama o kill ainda Boroca 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 é o melhor xingamento do mundo, velho Sério Ô, você é uma puta buraquinha Borocão Nossa, já toma essa ovada, né, Mateus Ah Traz o cara ali, filhão Nem vem Você tá aqui Para o Tarese Nere Morri É fresco Nossa, já tá morando aqui, velho Ai, Italo Cadê o Italo, velho? Não, o Italo tá no 5 Ah, sai, Italo Faz 3 anos que o Italo tá no 5 e não mata ninguém Vou deixar o Mateus Calma aí, fresquinho Eu não tô atrás de você não Vou ir atrás do outro cara Ô, evolui Acelera Ó o fresquinho escada Ok Vai, vai, vai Pera Olha, tem bastante gente que leva o 4 Ai, filha da mãe, velho Mano, eu Só mais uma evoluidinha Piranho Piranho também não, né, Italo Ó Não evolu Não Sai não, filho da mãe Mano, eu sou o único que tá no 5 e não consegue mais evoluir Incrível Ah, tem 3 já no 5, mano É, isso é lixo, né, Italo Não Sai, galinha Sai, galinha Sai Olha essa galinha, velho Puta dando Mano Todo O Slalom botou fogo Mano, mil galinhas aqui, velho Pelo amor de Deus Nossa, que mancada Ela não gosta da galinha Mano, todo mundo virou galinha Sério Vocês não vão deixar eu matar vocês, não? Mano, você não tá entendendo Todo mundo virou galinha Todo mundo Eu matei 3 galinhas seguidas Sou zica Agora, sabe o que vai evoluir pra galinha, Italo? Só pra deixar claro assim BBS2, né Bibi 2020 Meu nick no Minecraft pirata Sabe como é o meu nick? É Italo Gameplay Sem tutorial HD 1, 2, 3 Hashtag craqueado Multigame sem craqueado Ah, mano, achei que sua galinha fosse um player Caraca, velho Vem cá, cara Não fuja de mim Sua galinha com a... Ah, não! Meu Deus Red Tomato, velho Red Tomato, velho Pelo amor de Deus Eu representei, né? Italo lá Italo em primeiro Representa também não, né? Então Mas ok, galera Vamos pra próxima partida E vamos ver o que vai dar Beleza, galera Entramos aqui Mais uma Mais uma Meu Deus Meu Deus O cara Meu Deus O cara tá com tuberculose É, tuberculose No meio do vídeo Ah, meu Deus Amor Nossa, venha, venha Com bem Mano, o Italo é meio aleatório Assim Nem Mateus O Mateus Monteiro Nem Mateus O Mateus Nossa, já evolui, velho Tô muito bom hoje Pera, pera, pera 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 Nossa, nem fiz um double kill, não Ó, podia evoluir dois itens Não te perguntei, não Mano, cala sua boca aí Pelo amor de Deus Ó, é o seguinte É o seguinte Eu já queimei um cara aqui E eu vou usar a técnica de queimação estomacical aqui Nossa, virou remédio agora Eu vou evoluir Vai, 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 vai Caraca, o cara tá fugindo Ô, mãe Boa, amigo Tá fugindo muito, cara Tá fugindo muito, cara Tá fugindo muito Esse aqui tá tenso, velho Queridinho, ô, não vai evoluir não Vai evoluir não Porque aqui é a BB Game Play, tá ligado, velho? Sai, sai, sai Uh Sai, sai, balão Sai, sai O mesmo e corre Mano, olha o que o Itaú tá falando, velho Tô muito ocupador de kill Vai, vai Evolui Evolution Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uh Meu Deus, tá todo mundo me seguindo, velho Ah, fi Boa, boa Consegui, tô no level 3 Porque você é a... Eu tô no level 1 ainda Ah, que justiça, meu Nossa, o cara foi pular em mim Tipo, mega torto Vem, vem aranha Vem aranha Mano, o Blaze, eu acho que é o mais... Quando você tá com o Blaze É o mais fácil de evoluir Porque o Blaze é o mais... Olha o cara bugou Mais fácil de bater Não, não consegui, velho Nossa Eu sou o único que me prende com o negócio de aranha Você foi preso, Ítalo Não, eu mesmo me prendo, sabe? Se assim... Nossa O Ítalo da... Da puta ajuda pra polícia, né, mano? Ele mesmo se prende, velho É por... É por... Eles te prenderam por... Conchão, hein, então? Vai... Mano, como assim? É que eu não fui minha, filhote de... Casca grossa? Boa, evoluí Tô no 4 agora Mano, é só eu que tô no primeiro ainda, galera? Só pra... Eu acho que só, hein O nome é Nubibi Só que o slime é muito chato, mano Nubibi Nubibi É chato, você não tá chamando slime de chato, né? Lógico, ele é muito ruim Mano, o Ítalo... Tô bem, velho Tô regaçando aqui no lago Já evoluí Sai, mano! Tem um cara já de galinha, velho E ele vai matar E agora ele ganhou Sério? Vai ganhar Ó 5, 4, 3, 2, 1 Nossa, a menina... A menina canta... Meu, meu... Meu, meu Deus, Hélio Só uma coisa, né? Qual a galinha mais bonita do jogo Só uma coisa Aí eu fui dentro Você? Eu cheguei no clipper E a Bibi ficou no golem Ah, tá bom Bom, galera Assim, eu tô meio triste, né? Hoje foi meio complicado Pra gente ganhar Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like, se for... É... Eu dei um F5 Dei de cara com meu peitão, assim, ó Ah, só uma máquina na tela Inscreva-se no canal Que é muito importante Inscreva-se no canal do Matheus Dê do Itam Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Bom, galera Esse vídeo aqui É um dos mais especiais pra mim Porque tem muita coisa legal Que eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar agora Porque é uma despedida Bom, vocês sabem que Algumas semanas atrás Eu ganhei um PC novo E eu... Mano, eu preciso mostrar ele pra vocês Oi, PC novo Oi, PC novo Ele mesmo É o meu PC novo, galera Chegou um tempo atrás Porque vocês... Mano, eu tava irritada Eu tava, mano, extremamente... Com o lag que tava tendo nos vídeos E os vídeos... Vocês não tem noção do ódio que era pra eu editar um vídeo, galera Porque foi um dos motivos do plano separar ter terminado Porque simplesmente eu não conseguia abrir tudo que eu tinha que abrir no editor Pra depois pensar em editar Então esse foi o motivo do PC novo Então eu vou fazer nesse vídeo uma despedida Sim É isso aí PCzinho, querido